Cara, mas ó, impressionante, eu não sabia desse número que o Monaco tá falando aqui, das visualizações de, sei lá, 2012, 13, por aí, porra, de 200 milhões de visualizações, cara, isso é... eu não sei, nessa época, hoje esse número é insano. É, hoje o maior, um dos maiores canais tem isso agora, então você tinha isso, naquela época, é 10 vezes mais insano. 10 vezes mais impressionante, cara. Quer ver uma marca que eu sempre falo, a história da galinha pitadinha meio que é a seguinte, né, eu trabalhava num estúdio, trabalhava fazendo música, como produtor num estúdio, não era meu e tal, e fazia o que pintava lá, e pintava muita publicidade, publicidade, quem já trabalhou com publicidade sabe que é o seguinte, você fica lá, paradão, e na hora que a coisa chega, você tem uma horinha pra matar o negócio, e você tá paradão de novo, né. Então, eu tinha muito tempo livre e resolvi fazer umas musiquinhas, lá eu não lembro nem porquê, as 13 músicas que são do DVD 1. E, com elas em mãos, eu fui atrás do Júlio. Eu só aceitei, é Júlio mesmo, né. Fui atrás do Juliano, Juliano. Caralho, o Juliano deve estar assim, puto pra caralho. Caralho, acerta a porra do meu nome. A gente já era bem amigo na época, mas... E fizemos, a gente começou a fazer o trabalho, né, e sobrou um clipe. No fim, ele tinha uma empresa de animação pra web, era a época da bolha da internet, isso daí lá pra 2004, eu acho. E a gente ficou só com o vídeo pronto, que era justamente o vídeo da Galinha Pintadinha, não era o trabalho da Galinha Pintadinha, né. Não tinha esse projeto de ser o personagem da Galinha. Mas tinha o nome. Não tinha nada, cara. Era um vídeo. Eram 13 músicas. Ah, eram músicas que começaram, verdade. 13 músicas, cara. Então tinha lá, a Galinha, o Pintinho Amarelinho, o Tororó, a Marcha Soldado, tal, essas músicas. E fizemos, o único vídeo que saiu, antes da bolha estourar e a empresa dele quebrar, foi essa. Foi esse um vídeo, da Galinha Pintadinha. E a gente saiu fazendo reunião com esse um vídeo. Galinha Pintadinha. E o Galo Carinjó. Aí, ó. Óbvio que fez sucesso. E com esse vídeo em mãos, a gente saiu, eu falo sempre, era um projeto infantil, a gente resolveu descobrir a coisa que nem criança descobre, com a testa, né. Saiu dando cabeçada, cara. Porque a gente batia na porta das pessoas e mostrava o vídeo. E todo mundo dava uma risadinha. Ai, que legalzinho, que divertido, tal. Mas dinheiro que é bom, necas, né. E um dia teve uma reunião que a gente não podia vir aqui pra São Paulo, curto de grana. O Juliano tinha um canal no YouTube e subiu no YouTube o vídeo. E teve reunião. Nada feito mais uma vez, porque o projeto era muito, muito mal pensado. Eu não tinha uma ideia certa, né. E era pra ele ter apagado, ele deixou lá o vídeo, cara. E daí deu seis meses, deu 500 mil views. Esses 500 mil views eu acho um número incrível, porque o YouTube nem era do Google ainda nessa época. E ninguém sabia o que era o YouTube direito, o pessoal tava descobrindo. Então, eu achei essa marca de 500 mil views, eu achei ela muito impressionante. E não tinha o sistema de recomendado na época, não tinha... Eu nem lembro o que tinha, o que não tinha. Cara, esses 500 mil veio do boca a boca, cara. Vê alguém mostrando o celular pra alguém, porque é o único jeito. Porque não tinha esse sistema de recomendado, era só a caixa de inscrição e a página home. Era bem rudimentar. Você pega imagem do YouTube dessa época, é bem louco, cara. É muito antigo, né. A gente acha que não mudou muito menor que o celular. Mudou absurdamente. Que ano que era isso, você lembra? Isso daí foi 2006. Nossa, era o começaço da plataforma. Muito, muito mesmo. A gente é muito pré-histórico mesmo. Como é que o rapaz falou lá embaixo? Relíquia. É, relíquia. Passou um moleque lá pro lado, ele fez galinha pitadinha. O relíquia, hein. Chegou. Zoou. Zoou, zoou total. Bernardo, o cara, pô, tratou com o máximo respeito. Os relíquia lá no Rio, é aqueles coroas, com aquele bonézinho, um cigarrinho, uma camisa do Mengão, uma chinela de Jesus, tá ligado? É como eu pretendo passar minha velhice. Esse é o de coroa relíquia. Vou virar relíquia, cara. Já é um bom projeto, hein. Eu tô meio perdido na vida e já vou abraçar essa daí, cara. Sabe, tô perdido na vida. Depois a gente conta mais do como que você tá sentindo agora. Mas hoje pode falar agora também. Você que sabe, cara. É que a gente começou a história do galinha pitadinha, acho que é legal a gente ir. É, então, é, daí foi isso, cara. Daí tinha 500 mil views, assim, daí... Eu e o Juliano, a gente juntava, bebia, né, conversava, juntava, bebia, conversava, vamos fazer, bebia, conversava. Onde eu cheguei pra ele, eu falei, cara... Ou a gente termina esse projeto até o fim do ano e a gente vai parar de falar nesse assunto que eu não aguento mais. E foi bom, porque daí a gente chegou e deu uma raspada no tacho, né, porque a gente era bem duro mesmo, assim, não tinha dinheiro pra investir, né. Então foi, junta daqui, junta dali, daí juntamos os artistas lá, falamos, ó, se der certo, te paga um tanto de royalty aí pra você. Só uns embarcaram, outros não, tal. Os que embarcaram, se deram super bem. E finalizamos o DVD em 2008, a gente lançou mais uns clipes no YouTube. E engraçado que hoje em dia, você falar disso daí, é tudo muito óbvio, viu, sabe? Ah, uns vídeos no YouTube, que tal... Pois é, mas na época definitivamente não era. Não, quando, pra subir, falavam aí, putz, vai subir o vídeo lá, cara, daí todo mundo vê o vídeo, e aí? E daí lançamos o DVD, um e-commerce independente, o melhor e-commerce que a gente já teve era aquilo lá, porque você entrava lá, era assim, compraram o DVD. Um botão, você quer comprar, você clica aqui, você não quer, você vai... Vai para o outro site. Você vai para outro lugar, entendeu? E comprava, cara, eu lembro quando chegou a caixa, era mais ou menos o tamanho dessa mesa, os mil DVDs que a gente tinha encomendado, chegou, eu falei, pô, vai DVD, hein, cara? E agora? Vamos vender. Daí, esse é o primeiro dia, acho que vocês iram... Três, dois segundos, cinco, sete, treze, vai... Daí, vendemos, puta, vendemos um monte. Um monte de DVD. DVD, vender, acho que hoje em dia não se vende mais DVD. Não se vende mais DVD, a gente acho que foi o último grande sucesso do DVD, porque daí a gente assinou com várias outras, né? Daí a gente ficou um ano vendendo independente. Daí um dia a gente foi ter uma reunião na Europa Filmes, lembra da Europa Filmes? Eu não sei, acho que já não existe mais Europa Filmes. Eu fui lá uma vez conhecer eles, eles me chamaram que eles queriam fazer um projeto e tal. A gente viu, pessoal... É mesmo? Sim, sim, era um projeto de Dota, que eu acho que um dos filhos do cara lá era fanzaço de Dota, aquele jogo lá que ele tava cursando, e ele queria fazer um projeto, um time e tal. É antigo esse jogo? É antigo, ele é desde... Ele é antigo, ele foi repaginado em 2012 e a partir daí ele tá numa engine que vai sofrendo atualização o tempo inteiro. Entendi, porque eu nunca ouvi falar o nome, cara. Ele começou no Warcraft, o Warcraft tu já não me fala. Então, o Warcraft, ele era um mod de mapa do Warcraft 3. Aí a Valve, que é a dona do Counter Strike, que é o CS, se interessou, pegou o cara que encabeçava o projeto lá e começou a produzir um jogo mesmo do Dota, que não era só um mod do Warcraft. E aí, tá aí até hoje, pra caralho. Tipo, o próximo TI vai ser qual a premiação, Jean? 30 milhão? 40 milhões. 42 milhões de dólares. Dá pra brincar. É. Porra, são muito mais a galinha pintadinha. É um dinheirinho, né? Dá pra janta. Dá pra eu tomar minha pinga, né? Mas aí você foi na Europa Filmes... Então, daí sentamos com o Wilson Feitosa. Aliás, tava tendo uma outra reunião, a gente tava tendo uma outra reunião com um outro assunto e daí entrou o Wilson Feitosa, que é um nome muito importante do cinema brasileiro. assim, porque ele sempre foi um distribuidor muito forte que trouxe, né? Então, muito filme que foi distribuído no Brasil foi através dele e tal. Ele que meio que o molheiro do negócio. E olhou o negócio e falou assim, né? Vamos vender um milhão dessa porra. E eu já tava assim. Opa! Eu leio que ele falou, vendemos não sei quanto dos trapalhões, né? Eu falei... Faz um tempo aí. Não é muito, não. Ele falou, você tem que comer muito feijão. Porra! Mas daí foi, daí vendeu, daí entrou na prateleira mesmo, em 2009 isso, entendeu? Então, se a gente tava nas americanas, galinha pintadinha. Tinha pra caramba e vendeu pra cacete, cara. Vendeu muito, vendeu muito deveria. Daí em 2010 a gente assinou com a Som Livre. Aliás, essa tem uma história engraçada. Porque tava eu e o Juliano, a gente já tava rodando. Daí já tinha uma grana rolando e tal, né? Como é que foi a sensação, cara? Do que, exatamente? De ver que essa porra deu uma grana e que dava pra... Tinha um futuro ali. Foi chegando muito devagar, sabe? Não foi nem um supetão. As pessoas têm essa sensação, né? De que foi um supetão. Mas não foi, não. Foi um negócio que foi chegando e tal. Então, assim... Sucessinho no YouTube. Começamos a vender o DVD lá. Daí a gente fazia as notinhas na mão, cara. Pra vender. Era um barato essa época. Cinco mil notinhas. Depois, o Juliano é super nerd, né? E ele automatizou. Fez lá o negócio que saía a etiqueta da... Pentei a nota que vem, saí os formulários contínuos lá e automatizou o negócio. Agilizou pra caramba. Da hora. Mas então, daí a gente tava... Era uma sexta-feira, cara. Tarde. A gente já tava no happy hour, já. A gente já tava bem doidinho, já. Toca meu telefone. Ai, que a Juliana da Som Livre e tal, não sei o quê. Que a gente tá procurando. E eu fui tentando fingir que eu tava bom, entendeu? Não sim. Diga as estatísticas aqui, se não é? Opa! Tá me te bebo. Depois que eu venha conhecer o pessoal da Som Livre, a galera lidava com o Tim Maia, cara. É, meio que foda-se, né? Café com leite no último, né, esse cara. Pô, mas deve ser sinistro, assim. Pô, o cara da galinha pintadinha. Caralho, o cara tá bebaço.